Olha, a morte do cantor Christian levantou um alerta para a doença que ele tinha, o rim policístico. Mas muita gente nunca ouviu falar sobre isso. Vamos conversar sobre esse assunto com a Patrícia Piaça? Ô, Pathy, inclusive ele faria um transplante que foi adiado por causa de um cateterismo de urgência que ele precisou fazer, né? Foi isso mesmo, Manu. A gente lembra, em fevereiro deste ano, o Christian foi internado no hospital do rim por conta deste problema que ele tinha, né? O rim policístico. E entrou ali na fila do transplante que precisou ser adiado por conta de um cateterismo. Esse transplante foi adiado para o final deste ano e, infelizmente, não foi possível de ser feito, né? O cantor Christian que faleceu na última quarta-feira. Agora levantou o questionamento, né? O que se trata? O que é esse rim policístico que pouca gente já ouviu falar? A gente vai conversar aqui com o médico urologista Rodrigo de Lima, Rosa de Lima. Bom dia para o senhor. Fala para a gente primeiro o que é esse rim policístico, existe tratamento, é uma doença hereditária. Conta tudo para a gente. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos os telespectadores. A doença renal policística é uma doença genética. Ela acompanha o paciente desde o início da vida. E é muito comum que em torno de 40, 50 anos o rim vai sendo substituído por cistos. Então, esses cistos, eles não permitem que o rim funcione adequadamente e muitas dessas pessoas, na quarta, quinta década de vida, acabam precisando de um tratamento renal substitutivo. Muitas vezes a pessoa vai primeiro para a diálise, vai fazer alguma modalidade de diálise, até que depois ela seja preparada para a realização de um transplante renal. Então, é uma doença que não tem cura, não tem um tratamento medicamentoso. Você faz um controle, claro, até que essa função renal se sustente por algum tempo, mas em algum momento a pessoa vai precisar de alguma terapia que substitua a função do rim. Agora, como descobrir essa doença? Porque muitas vezes a pessoa só vai perceber quando já está numa situação crítica, né? E ela tem essa doença desde sempre, desde a infância. Tem como saber? Isso é bem interessante, Patrícia. É legal que nós tenhamos o hábito de fazer exames de check-up, né? Então, a gente sempre fala, pacientes jovens, adultos jovens, fazer uma ultrassonografia do abdômen, fazer um exame de dosagem da creatinina, que é uma substância que nós dosamos no sangue para avaliar a função renal. Um exame simples de urina, ele também pode trazer algumas informações. Se o exame mostra a perda de proteína, a gente suspeita que tem algum problema no rim, por exemplo. E, claro, se você tem casos na família de pessoas com doenças renais, pessoas que fazem diálise, é sempre interessante que você faça exames de modo mais atento, né? A doença renal policística é uma doença que tem um caráter hereditário. Então, ela pode ser passada de pai para filho também. No caso, o Christian deixou filhos ali. Como a partir do momento que você sabe ali que essa pessoa tem este problema, é importante correr para fazer os exames, então? Sim, muito importante. Procurar um nefrologista, um urologista, para poder fazer os exames de acompanhamento e avaliar se efetivamente tem a doença também. Se tiver a doença, desde a infância, tem um tratamento que não precisa chegar à diálise? Olha, muitas vezes, esse paciente passa pelo que nós chamamos de um tratamento conservador da insuficiência renal crônica. Então, alguns pacientes não vão precisar de diálise. Pode ser que os pacientes mantenham um tecido renal funcionante que seja suficiente para fazer a filtração do sangue. Então, são pacientes que têm que acompanhar com o nefrologista regularmente, controlar o consumo de sal, controlar o consumo de açúcar, ingerir bastante líquido, tomar cuidado com o consumo excessivo de proteínas também, que podem sobrecarregar a função do rim. Nós temos pacientes com doença renal policística que não chegaram a entrar em diálise, né? Então, é importante esse acompanhamento desde cedo. E quais as consequências dessa doença para o corpo? Ela pode desencadear outras doenças? Todo mundo que tem doença renal policística, os cistos, eles podem trazer complicações para o paciente, os cistos podem trazer sangramento na urina, podem trazer complicações mais graves, como infecções. Então, pode desenvolver uma infecção no rim grave, que nós chamamos de pielonefrite. E muitas vezes, esse paciente, ele já não tem uma função renal adequada. Então, o resto do organismo pode sofrer impacto também dessas infecções, pulmão, coração. Então, são sempre pacientes que têm um potencial de terem gravidade, alguma infecção com gravidade maior. Você falou de alguns sintomas. Tem algum sintoma inicial para dar um alerta ali? Olha, posso estar com algum problema nos rins? Olha, a gente sempre pensa em alterações na urina, na coloração da urina, pressão arterial elevada. Então, é importante, nessas campanhas, que o paciente possa fazer uma aferição de pressão. Se você está no parque, se você está no shopping, tem alguma pessoa lá fazendo a aferição da pressão arterial, é importante você fazer. Isso já é um bom alerta aí de que o seu rino talvez esteja funcionando bem. E, claro, tentar fazer exames de controle aí também. Normalmente é uma doença silenciosa. Mas isso é um problema, né? Sim, muitas vezes, Patrícia, o paciente vai manifestar os sintomas da doença já numa fase avançada. Então, quando ele não descobre desde a idade mais jovem, ele vai perceber a doença já muitas vezes quando o rin já está muito próximo de entrar em falência. Muito obrigada pelas informações. Manu, esclarecendo aí pra gente o que é esse rin policístico e trazendo alertas importantes. Qualquer mudança no seu organismo, mudança no corpo, procure um médico. E antes disso também, se der pra fazer o check-up, faça ali que é melhor ainda, né, Manu? Com certeza, Patrícia. O check-up é sempre muito importante, essa visita periódica ao médico é sempre muito importante, seja pra verificar o que quer que seja, o que quer que você tenha, ou até mesmo não tem nada, Manuela, mas não precisa. Precisa. É sempre bom ir e investigar, porque às vezes tá iniciando alguma coisa, você já vai bloquear ali. Obrigada, Patrícia. Obrigada ao nosso entrevistado, ao médico aí, pelos esclarecimentos. Obrigada.